O acidente aconteceu bem próximo a uma escola. Os alunos estavam indo para a aula. Duas adolescentes que estavam na calçada foram surpreendidas pelo carro desgovernado. A Francisca ainda está assustada com tudo que viu. Do jeito que o carro veio, subiu na calçada e já foi pegando. Os alunos eram para pegar mais, mas só os dois, as duas meninas, uma caiu logo e a outra veio ficar debaixo do carro, aqui perto, aqui é onde o carro parou. Segundo testemunhas, os bandidos no carro roubado desceram aquela rua e ao virar aqui para a rua 231, é que perderam o controle do veículo. Eles avançaram aqui pela calçada e bateram em cheio aqui entre o muro e este poste. Duas alunas que estavam aqui, duas adolescentes, alunas de um colégio próximo aqui do local do acidente, estavam aqui na calçada e elas foram atropeladas. Daqui, os dois bandidos saíram atirando, desceram aqui a rua 231 e roubaram um outro carro, na mesma rua, lá na frente. Um surto que eu nunca imaginava, até agora não saiu a seição daquela cena, a cena ainda está na minha mente direitinho. Rui demais vendo aquela cena da menina que eu pensei que tinha morrido. Aí eu venho para prestar socorro, venho, vejo aquela arma na minha frente, eles perguntando o que é que tu quer aqui. Aí já foi puxando a arma e atirando. Ainda bem que foi para cima. Um detalhe fez com que o acidente com as meninas não se tornasse ainda mais grave, que foi a questão desse muro aqui. O tenente Alisson vai explicar para a gente o que isso aqui tem um pouco a ver com a questão delas estarem bem agora, né? Sim, pela cinemática a gente identifica que aqui é uma região, né, que por ter várias escolas próximas tem o trânsito, né, de pedestres. E pela cinemática a gente vê que o arraste do pneu do carro fez com que ele fosse projetado até o muro. Esse fato, o muro conteve o acidente que poderia ser ainda mais grave caso elas tivessem sido arrastadas ou até mesmo prensadas ao muro. Então ele pegou na lateral, bateu de junto ao muro e as vítimas foram projetadas para a lateral e a outra para a frente após o poche. Então, graças a esse muro aqui, a gravidade foi menor. Elas estão bem agora? Estão bem, foram encaminhadas já estabilizadas, já conscientes, sentindo apenas queixas de dores no quadril, pernas e membros inferiores. Estão bem, foram encaminhadas, já conscientes, sentindo-se, 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 sentindo-se.